Acabo de receber a notícia trágica da morte de um trabalhador na garagem do Tuzmil. Aparentemente, por alguma falha de manutenção do carro que o atropelou. Uma coisa absolutamente lamentável, deplorável. Nós temos lutado com essa situação, da falta de manutenção, da falta de qualidade na prestação dos serviços públicos do transporte aqui em Rio de Fora, especialmente de parte do consórcio Manchester. Temos, inclusive, buscado uma solução definitiva para isso no campo do processo administrativo, porque nós temos um processo, nós temos um contrato em vigência em Rio de Fora. É preciso entender que há coisas que não podem ser feitas de uma forma precipitada, porque é necessário agir com segurança e luz no quadro da lei, no quadro da realidade legal, que é como nós estamos fazendo. Mas eu quero assegurar a todas as pessoas, particularmente aos familiares desse trabalhador que perdeu a sua vida, que a prefeitura vai agir com máxima severidade, para que uma situação como essa nunca mais se repita. Mais uma vez, recebam a manifestação da minha solidariedade, da minha tristeza e a segurança de que nós vamos reagir com a gravidade que a situação reclama. Obrigado. Obrigado.